Então eu disse na terça-feira que estava à espera de encomendas na 4ª, hoje é 5ª. E recebi algumas efetivamente na 4ª da Amazônia, eu vou-vos mostrar como mostrei na Amazônia. Eu não vou fazer a mala para o bebê, a mala para a mãe, acho que é completamente desnecessário. Há imensos vídeos e eu já vi alguns vídeos, e depois as pessoas quando fazem esses vídeos, fazem um outro segundo vídeo, a dizer as coisas que não deviam ter levado porque havia lá, eu acho que hospital para hospital é diferente. E aqui, sem dúvida, é também diferente do Ok, mas vou-vos mostrar o que é que vou lá pôr, porque comprei coisas novas e estava à espera. Então Oxo chegou, com um dia de atraso, pensei que ainda ia chegar mais atrasado, a minha encomenda da Yoshi. Eu mandei vir dois chutiãs, assim, não sei se vou amamentar ou não, mas provavelmente vão ser mais confortáveis, porque neste momento os meus chutiãs não são confortáveis. Eu ando por cada 600 chutiãs, porque eles me apertam imenso aqui, as minhas costas de alheio, e nesse sentido eu mandei vir um número de cima, porque elas estão ligeiramente maiores, mas assim não, eu devido que elas cresçam assim tantos. E então, e com as costas diferentes, uma mais largou, outra mais apertada. Então eu mandei vir este em preto, que pronto, está com tudo, mas como também é verde, o quer-se. E este que eles têm lá, que têm até várias coisas dele, que é o cor-de-rosa com as bolinhas, dá para ver, dá para perceber assim. Mandei vir, então eles são diferentes, até porque nem havia uma medida nem outra, e eu acho que este até é o número mais pequeno, que é o 34C e este deve ser o 34B, sim, 34C. Vou experimentar para ver como é que eles ficam, que eu não experimentar, vou pô-los a lavar, porque depois guardo na mala, porque eu já estou 34 semanas e não tenho a mala feita, e tive esta consulta, não sei se esse inicial perguntou-me, e então disse, não, não está feita. Está mais ou menos, é um dos meus produtos de higiene, já posso tomar bem que eu os tenho. E as cuequinhas. Mandei vir a Yoshi duas camisas de dormida. Isto é o M, mas elas são massivas, ambas. Eu vou experimentá-las agora. A Mandei vir esta é, não sei se é amarelo, com riscas, brancas. São todas ambas muito clarinhas, esta é manga comprida, esta é mais de inverno, mais quentinha. Portanto, não sei se irei, tipo, primar, qualquer coisa, comprar um hob. Porque o hob não vou investir porque eu não mando. Portanto, esta foi uma camisa e esta foi a segunda camisa que eu mandei vir. Que também parece-me a Silvia. Esta é mais fresca, parece-me mais por causa do verão. É meia manga, mais fresca também. É muito transparente. E o problema desta, muito cotada. Por isso é que eu acho que vou precisar também do hob. Não ia comprar, mas se for a primeira que encontrar uma coisa baratinha, e mais ou menos, levo por causa do decote. Eu não sei se vou ficar numa sala partilhada com outras pessoas. Quantos dias lá vou ficar? Por causa deste do Covid, provavelmente menos. Provavelmente numa sala partilhada se não tiver Covid, se não tiver nada. E ela parece-me assim. Isto é um medium. Eu acho que elas são larguíssimas. No futuro, o que eu pretendo fazer? Porque eu não gosto de dormir com camisa de dormir. Acho que quase ninguém gosta. Elas são curtinhas. Elas sobem muito. Acho que a camisa de dormir, o problema dela é subir muito e não se tornar confortável. Enquanto a gente pijama, põe-me dentro das calças e... Tá? A camisa e não sai. Então, sequer no futuro, compro uns calçõezinhos, por exemplo, e durmo com calçõezinhos. Assim, subir não é tão desconfortável. Porque... Ou prendemos... Não sei. Prendemos calçõezinhos, não sei. Mas elas são massivas. E vinham aqui a sinistro. Eu, por acaso, não me lembro se tenho comandado a wash online alguma vez. Já. Acho que sim. Porque acabamos jogando este saquinho. Eu ficava a pôr aqui as camisas... Para separar, para saber. Porque eu quero... São duas camisas. Se ficar... Dois dias, três dias. O ideal... O dance era três dias. Mas eu sei que eles agora, no dia seguinte, estão a mandar as pessoas embora. Se o estiver bem. Portanto, não sei. Mas... Como ouviu dizer que é preciso haver um acesso maior Às partes baixas. Não só para dar para aumentar, mas às partes baixas. Portanto, a camisa dá jeito. E eu estou a pensar a usar as camisas. E caso, acho-vos que eu tenho esse hábito de sujar. Assim, já está. Uma das vezes umas fecas. Estas não são para usar agora. São para usar quando for. Que são umas que eles dizem laser cough. Microfibras. Bem... Eu gosto mais das vezes de algodão. Isto não deve ser algodão, de certeza. Mas diz laser cough. Acho que é assim que se chama. Não sei como é que se diz em Portugal. E eu acho que é daquelas que não ficam. Eu não... Eu vou ser sincero. Eu não uso tanca. Eu não... Já não uso tanca. Já não tenho idade para estas coisas para ter coisas... Enfiadas literalmente no rabo. Então, elas são assim. Eu achava que estas... Provavelmente não são. Acho que são... Há umas que são transparentes em termos de... De corte. Mas eu acho que estas não são. Acho que são um tipo de corte. Provavelmente se vê nas calças. Mas... Isto, pronto. Pode parecer o cacão para muita gente. Mas, para mim, é o confortável e desconfortável. Já lá vai. Quando tinha 19 anos e gostia de andar com tangas enfiadas no rabo. Totalmente não curto. Portanto, está bom. E elas, pronto, são sombra de algodão. Portanto, eu gosto mais das de algodão que eles têm. Se for para experimentar, vamos ver. É só assim aqui neste... Nestas 5 coisas está uma pequena fortuna. Mas, como eu disse, eu ainda estou esperando a ganhar-me 2 pijamas, chinelos e flip-flops. Mas, como eu disse, eu não me visto em pijamas. Portanto, se calhar... As camisas até posso levar uma para Portugal e deixar outra cá. Se calhar mais quente para Portugal. Caso eu vá... Tenho sempre frio em Portugal. Cá não tenho. Percebem? E então, é como não me visto assim tanto, não compro assim tanto. Portanto, acho que foi bom. A minha comida é do Amazon. Tudo do Amazon aqui. Eu acho que se voltamos para Portugal, não sei como é que vamos viver sem Amazon. Porque os portos são de graça. Nós somos premiums, então os portos são de graça. Que é fantástico. Uma das coisas que eu não sei se vou meter na mala, mas que, ao ouvir falar, várias pessoas, até um blog, eu estou fazendo em Portugal, a falar disto. Mas também depois já havia outras americanas, as que são americanas, a falar disto. Que é quando vocês vão ao WC, fazer um xixizinho, vocês podem refazer isto e ardem menos. Sobretudo para os passos naturais, que levam pontos. Portanto, ele está virado para baixo e é essa a previsão. Então, isto é um portátil. Se trajo dois. E eu vi, porque a malta em Portugal é comida na Amazon espanhola e nós comemos na inglese. E confetendo em libras, mesmo assim, sai mais barato do que em euros. Portanto, eu acho que é uma coisa boa. Uma das coisas que eu já ouvi falar, e deste vi especificamente em Portugal uma youtuber falar, e a vi cá também, mais barato. Lá está em libras. Não podemos esquecer que é em libras, mas confetendo para eles é mais barato. Mas eu acho que ela não mostrou. Eu vou mostrar porque eles não estão a usar. Isto é massivo. Apesar de que pela imagem tudo era pequeno. Então, o que é que isto é? Para os passos de tamanho naturais, põe-nos no congelador, ele fica congeladinho e a gente põe nas partes básicas que alivia. Vamos ver. Se calhar faço um vídeo daqui uns tempos a dizer que não usei. Depois não sabia mais trás isto que eu não faço nem ideia do que é que é. Não sei se é para envolver estas coisas, não é porque sei se é para pôr tudo em conjunto, mas eu também vi as ingleses afirem isto. E eu vi uma que tinha pôs-me montes coisas, pôs várias leias, desde o que penso, o que me assinasse deste género era esta. Várias coisas, pronto. Aparentemente isto é bom porque arrefece lá em baixo e acho que faz calor. Acho que faz muito calor. Uma das coisas que mandei vir, e é desta marca que também cá é muito conhecida, foram os breastpads, que é para pôr nas mamas para não mandarmos líquido para todo lado. Eu no início pensei, não preciso disto, mas realmente se for dar, mamá, eu tenho uma ligeira impressão que talvez não vá dar. Porque é um bocado do peito, está normalíssimo. A gente diz que isto está pequeno, mas isto também acho que está pequeno. Está normal quase. Então, mas me mandei vir este, são descartáveis, não são reutilizáveis, porque vocês podem comprar totalmente utilizáveis. Mas são 30, portanto vamos ver como é que a coisa vai correr. Depois da mesma marca, M-A-M, da mesma marca, mandei vir uns silicones, que eles dizem que eles têm sido uma caixinha. Isto é fantástico. Porque eles têm dois tamanhos, eu mandei vir o small, acho que eles vêm assim nesta caixinha. Um pegado ao outro, vou tirar um. Eles estão assim, vocês estão a ver, têm quase esta espécie de butterfly. Isto eu já experimentei e realmente acertando também, vocês têm que medir a Aurélia, ela fica aqui, é o mais pequeno do meu. E ela fica mesmo, eles dizem que podem ir para cima inclinada e ela fica aí mesmo. O senão é o que eu acho estranho. É que esta distância daqui é ao tubo. É muito, muito longe. Portanto, eu não sei até que ponto a criança não vai estar a sugar no nada. Mas isto é fantástico para quem tem uns manilos duridos, e eu ouvi dizer que dá muitas dores, temos manilos duridos e muitos que querem mamar. Então, se a gente quiser continuar, isto poderá ser uma opção. Mas achei realmente que esta distância de uma ao outro estava muito longe. Isto também é possível comprar no site deles. Eu comprei na Amazon porque até acho que foi este que baixou de preço. Um dia para o outro, uma libra. Estava ao mesmo preço que site e eu pensei, para que é que eu vou pagar portos? Com o site acho que tinha que pagar portos. Aqui no Amazon Prime já está incluído. Portanto, se a gente não paga portos. E então, quando estava em promoção, eu mandei. E depois, quando o dia seguinte pus no carrinho e no dia seguinte ficou a promoção, eu disse, vou aproveitar menos uma libra. Estava a trocar com o site. Outras coisas que as amigas me falaram, que é da Midela, que também é muito conhecida cá. E acho que em Portugal que é o creme para a gente pôr. Isto aconselho a não levar, se não estão em erro. Acho que sim. Portanto, tenho que pôr na minha mala para levar. O creme, o creme, se não funcionar, põe aquilo. Depois, desta marca, que nós lá também temos os biberons, mandei vir este. Eu acho que é um best-seller, digamos, de kits que vêm com digital thermometer, o espiro nasal, touch brush, scissors, neck clip, crumb, uma escova. Neste caso, nós me escovemos um pente e uma escova. E depois... Emily Bords, é a Carlos Limas. Então, é um best-seller deles e em todo lado. Se vê muito, ele vem assim desta. Não sei se vou levar para levar basicamente a minha mala. Não sei. Há pessoas que acho que levaram. Porque os potestantes têm assim com as garras bem grandes. Então, ele vem assim. Acho que tem por causa do uso da Chico, não é? Da marca Chico. Isto eu não sei. Mas nenhuma criança vem já a dar com dentição. Espero eu que não venha. Mas, pronto, vem assim este kitzinho. Isto eu acho que dá muito jeito. É, dá muito jeito com quem diz. Neste caso, dá jeito agora porque eles... Porque a temperatura não vai ser assim, não é? Mas acho que a tesoura é importante. Ou as limas para descortar o coiso. E este, pronto, estamos a precisar de maquilhinho de nariz. Porque o termométrico, eu estou a pensar em comprar um... Nunca vi ninguém falar, mas... Se eu não compro um termométrico para banhar os nossos fichos, porque eu estou a saber que ainda está boas. É porque eu tenho frio. Mas a minha criança pode não ter. Pode ser ao pai. Eu tenho sempre frio. Portanto, água quente fixe. Agora... Não é? Ele pode não ser. E a última coisa da Amazon. É isto. São sacos. Mandei vídeo. Não sei se é muito pequeno. Mas vou dividir aqui assim a roupinha dele. Só vou escrever primeiro dia e último dia, dia de saída. E então... Por exemplo, a minha primeira vou pôr o gorrinho. E a minha última também vou pôr o gorrinho. Porque só tenho dois gorros. Não sei se é interessante. Vou lá adquirir mais gorros. Porque os gorros também é aquela coisa tão inútil como os sapatos. Acho que não se aguenta. Então... Vou lá pôr... Vou dividir assim. Só ponho o último. O primeiro e o último. Depois tenho mais um. Nem sequer vou escrever. Porque é indiferente. Porque é que ele vai assistir. No entretanto, se tu vai ficar no hospital. Saindo logo do primeiro dia. Porque eu estou com uma devidácia fantástica. Sabe? Fiquei com a roupa de saída. Eu mesmo. Para o primeiro e para o outro dia. Mas pronto. E vou-vos mostrar outra coisa. Que elas me disseram a mim. Que eu sei que não é preciso. Porque eu era supply na maternidade. Mas esta última e de baixo disse para levar. E eu pensei. Porquê que eu vou levar se vocês têm? Porque eu sei que vocês têm. Não me enganem. Que é o leite. Vamos usar o leite. Então é o leite. Mas não é o leite em pó. É o leite já preparado. Não sei até que ponto em Portugal. Porque nem isto não posso dizer. Até que ponto em Portugal existe leite já assim preparado. Pronto. Mas eu acho que existe. Mas deve ser caríssimo. Isto foi um 80 pis. Outro fez 75 pis. Porquê que ele trouxe um da Aptamil e outro do Conangate? Porque não sei o que é que o puto vai gostar. E havia lá outros ainda. Ainda há os orgânicos e essas coisas todas. Mas ela disse para levar 3. 2 vezes. Mas não vale a pena. E acho que um bebê quando recém-nascido não bebe isto tudo. Não bebe esta embalagem de todas. Estas são em grande. Portanto, provavelmente isto tem por 2 vezes. Porquê? Porque eles lá eles têm da outra marca que é CMS. Que são mais pequenininhas. E eles têm lá 5 caixas. Cada caixa traga 24. E eu sei porque eu vou fazer o supply isto. Portanto, eu não vou levar também bebê-brons. Porque eles também têm bebê-brons para deitar fora. Mas, neste caso, vocês podem esterilizar os bebê-brons na marca Modela. Porque existem uns saquinhos. Vocês põem no micro-ondas e aquilo esteriliza. Tal como esta. Isto também esteriliza no micro-ondas. É só pôr água e pôr homem no micro-ondas num certo tempo e ele vai esterilizado. Tal e qual. Maravilha dos micro-ondas. Então a gente deve ter um. E então ela disse. Ah, para levar 2 ou 3 cada alimentação um dia. E eu pensei. Hum. Mas eu sei que vocês têm leite. Não me enganar. Nos prematuros. Ou nos que vão para os cuidados intensivos, por assim dizer. Há. Aptamil. E há Coingate. E há vários do Coingate. Por exemplo, eu sei que há 2 tipos. Estes estão 1. E eles têm Aptamil. Do Coingate Aptamil 1. E tem o 2. O 1 é para os prematuros. Prematuros que precisam realmente. Daquele especificamente. Daquele leite. E os 2 já são mais normais. O Aptamil. Às vezes nunca é usado. Nunca é escolhido por eles. Ah. Coingate. Acho que é o que usam mais. E depois não. Não usam nada. Quase no. Nos. 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 Nos prematuros. O CMS. Mas eles têm. Portanto. Eles têm. Coingate. Têm Aptamil. E têm. SMA. Têm essas 3 brand. 3 brand. Têm essas 3. Marcas. E eu. Pronto. Como eu não sei. Qual é que está melhor. Ou qual é que ele poderá custar. Ou não. Caso se dê. Então. Eles dizem. São os 2. Para o primeiro. Substituição. Portanto. Eu levo este. Para experimentar. Para ver. Vou por dentro da mala. Provavelmente. Se chegar. Porque. Lá está. Daí eu só estava atrasada. Fiquei surpreendida com ele hoje. Mas. Da. 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 Mala do miúdo. Não é mala maternidade. Que eu detesto as malas maternidades. A Zara Home. Tem. E acho que é Zara Home. Mas são feiosas. Eu acho. Muita feiosas. Muita feiosas. Não sei quem é que vai andar com aquilo na rua. Então. Mandei de uma mala. Mala mesmo. Que tem. O sítio para o leite. Podes ver broncas. Essas coisas todas. E é preta. Porque eu não gosto de malas. Brancas. Clarinhas. Tipo. Nem azul. Nem com bonecos. Nem nada disso. Porque aquilo depois. Dá para pôr. No carrinho. Quando vamos assim com ele. Porque dá para pôr falda. Dá para pôr cinco coisas. Então é lá que vou pôr as coisas. Embora hoje. Quero dividir a roupa dele. Quero dividir a roupa dele. E ficar já aí. Se casa mal não viver. Entretanto. Eles têm duas semanas atrás. Porque eu aproveitei também. Uma promoção. E tal. Descontos. É o ideal. Então é isso. E eu recebi mais umas coisas. Que eu vos queria mostrar. Isto está ao longo. das minhas colegas. Isto foi a minha manager. Que ela faz. Ela fez este. Quero-vos mostrar sobre tudo este. Porque eu ando sempre com um cardigan assim. O ano todo. Basicamente o ano todo. Então ela fez mais gente condizer. Também fez este mais grandinho. Se calhar vou pôr agora a lavar. Porque. Provavelmente não vai usar. Não vai usar. Ele já é mesmo grandinho. Depois fez esta.